Prefeito Lucas, como que o senhor pegou a Prefeitura de Caeté? Qual a sua projeção no tocante aos recursos, às verbas, aquilo que a cidade pode gerir para esses próximos quatro anos, aí que vai ser o mandado do senhor? Bom dia mais uma vez, quero agradecer muito vocês pela oportunidade. Nós queremos deixar uma mensagem muito otimista para o caiteense, mas primeiro a gente tem que ser bem transparente, para mostrar como é a situação que nós encontramos na Prefeitura de Caeté. Encontramos uma situação muito difícil, funcionalismo público desmotivado, no primeiro dia de serviço fomos fazer a limpeza da cidade, não tínhamos nem vassoura, as máquinas todas estragadas, carros estragados do pátio, mas com uma semana de serviço, mais de dez carros já colocamos para funcionar, máquinas já estão nas estradas, reunimos o funcionalismo público, já estão todos motivados, mostrando para eles a importância deles para o contexto e para o sucesso de toda a cidade. Então, assim, a situação realmente que nós pegamos foi difícil, mas a primeira atitude nossa foi cortar secretarias, cortamos mais de 50% das secretarias, para quê? Para gastar o dinheiro do povo com o povo. Então, o primeiro exemplo veio do Poder Executivo, fizemos um enxugamento da máquina e com muita austeridade, a forma que nós vamos governar a nossa cidade. Muito bom. Entendi. Ô, Lucas, qual que é a população habitacional de Caeté? Hoje nós estamos em torno de 45 mil habitantes. 45 mil habitantes? 45 mil habitantes. Entendi. Quais são as suas propostas, por exemplo, para a área da saúde, que é uma área muito primordial, né? A sua pergunta é muito importante. Infelizmente, o governo federal tem faltado muito com as prefeituras. Muita responsabilidade hoje, que é do governo federal, sobrecai sobre a prefeitura. Por exemplo, hoje é com tristeza que a gente fala da demanda que tem na saúde para médicos especialistas, principalmente para exames. Ou seja, às vezes a cota que nós temos é de um ultrassom para a pessoa vai precisar de um ultrassom, marca mais de 4, 5 meses. Ou seja, perde até o time, aquela necessidade que a pessoa tem daquele diagnóstico do momento. Então, visto isso, essa grande falha que tem realmente, e os prefeitos têm que se unir contra essa questão, nós vamos fazer um consórcio para estar resolvendo essa demanda reprimida. E de outras questões mais, como mamografia, entre muitas questões. Mas tomamos muitas decisões importantes na nossa cidade. Por exemplo, a saúde funciona como uma cadeia. Então, se um ato lá primário falha, todos são prejudicados. A primeira atitude nossa foi conversar com os médicos. Nós tínhamos médicos lá, não são todos, tem médicos muito bons na nossa cidade, que já tinha o costume de trabalhar duas, três horas e ir embora. Ou seja, às vezes médicos também, que faziam sete, oito consultas e iriam embora do posto de saúde. Com isso, a pessoa que tinha um vômito, diarreia, outras coisas mais simples, ir no posto de saúde, não era atendida. Ia para a Santa Casa, a Santa Casa é super lotada. E aí, a Santa Casa também era prejudicada até no atendimento de urgência e emergência. Qual foi a primeira atitude nossa? É adequar todos os médicos do PSF. Então, todos os médicos hoje, que já se adequaram, vão ter que trabalhar como o vigilante, como o atendente. Todos têm que cumprir a sua carga horária. E com isso, em cinco dias de mandato, já aumentou, já melhorou bem o nosso atendimento da saúde nos postos de saúde. E com essa nossa atitude, nós já melhoramos até o atendimento da nossa Santa Casa, que fica mais para a questão de urgência e emergência. Com isso também, influi todos funcionários da área de saúde. Todos realmente estão se adequando à nossa nova forma de filosofia e de trabalho, que é realmente servir a população, servir bem. Agora, o senhor fala da saúde. Eu quero falar do senhor agora, de um assunto talvez um pouquinho mais leve. E o turismo em Caeté? Que eu acho que essa pode ser ali a... É um dos grandes... É o carro-chefe, talvez, da cidade. Seria isso, prefeito? Ó, Sérgio, você me deu uma deixa muito bacana. Eu quero te agradecer muito por essa pergunta. Está vendo? A gente explica, mas depois a gente bate e a sopra. É, bate e a sopra. Muito bom. Quer dizer que nós estamos num momento muito especial na nossa cidade. Dá uma informação que muitas pessoas até não sabem. Ano passado, a Serra da Pedade recebeu mais de 500 mil pessoas. Olha! Mais do que Ouro Preto. Poucas pessoas sabem disso. Qual que é o nosso desafio hoje? É realmente levar o altinho do caetiense. Nós temos hoje o desafio de buscar esse turista, esse visitante, principalmente turista da questão religiosa, para a sede da cidade. Esse é o nosso desafio. E até também uma notícia importante para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, que numa reunião semana passada com o Dom Valmor, ele já nos informou que vai ter um investimento de 11 milhões no acesso a Caeté. É o acesso que liga o trevo de Caeté ao asilo e à Serra da Pedade. Ali também terá um bondinho. E na Serra da Pedade vai ter um museu. Esse museu está em torno de 9 milhões de reais. Todos os recursos já assegurados. Aí, Serginho, aqui de Belo Horizonte, você vai ver de forma figurativa, vai ter até um anel nesse museu. E de Belo Horizonte, vocês vão estar vendo. Ou seja, vai até aguçar a curiosidade para ir visitar a cidade. E aí, eu volto a dizer, esse nosso desafio hoje é preparar a cidade com restaurantes, pousadas e outras coisas mais, para atrair o turista para Caeté. Visto que nós temos hoje a igreja mais bonita do mundo. Viu? A igreja mais bonita do mundo está em Caeté. A igreja Nossa Senhora do Bom Cesso. Onde a Leijadinho fez escola lá. Lá que a Leijadinho aprendeu todo esse... Seu ofício. Seu ofício que hoje a gente conhece. Então, sim, são vários pontos turísticos. Nós temos cachoeiras. São locais muito bonitos. O que tem é que agora nós vamos começar a fazer esse trabalho para fomentar o turismo local. Que bacana. E eu já ralei a barriga lá nas piscinas naturais de Caeté. Oh, que bacana. Quando eu era criança. Você também, Serginho. Estou cismada que você ralou sua barriga quando eu era criança lá. Você acredita que eu não fui? É muito bacana. Na verdade, conheço... Quando eu era criança. Quando eu era criança. Mas pelo pouco aqui, por isso que eu fiz a pergunta. Por causa desse despertamento ao turismo lá. É muito bom. Mas com certeza eu preciso de lá para conhecer mais. É muito bacana. Tem lá um morro muito bacana, que o pessoal faz alpinismo lá. Olha. E assim, é alpinismo que não tem grandes riscos. Então, assim, é muito bacana. As opções lá são imensas. Agora, Lucas, falando de coisa séria novamente. Qual é a sua projeção para a educação lá em Caeté? Educação. Educação é um tema muito sério. Eu acho que é um assunto que demanda muita responsabilidade. Hoje nós colocamos um secretário de educação muito capacidade na cidade. Nós precisamos também de valorizar o profissional de educação. Vamos procurar fazer isso. E aproveitar até todo o método da educação para até transferir para a sociedade. Por exemplo, nós precisamos de fazer algumas formas de educação para as pessoas que... Não sujar a cidade, a importância da nossa cidade no contexto nacional. Tudo isso vão começar a trabalhar na nossa cidade. Por exemplo, como poucas pessoas sabem, tudo isso vão trabalhar na nossa cidade. A nossa importância, a primeira eleição da América foi em Caeté. Às vezes até o caiteense não sabe. A guerra dos Emboabas, a importância dela no contexto nacional. Foi em Caeté que aconteceu a primeira guerra dos Emboabas. Lá que nós começamos a lutar contra a exploração dos portugueses. E por que eu digo isso e faço um paralelo com a educação? O patrimônio histórico aí de Caeté é gigante, hein? Gigante. E nós precisamos de trabalhar isso até também na educação. Para que muitos jovens hoje da nossa cidade nem conheçam essa bela história que nós temos. Agora, prefeito, uma outra pergunta também, muito séria agora, é a gente ver a irradiação da capital, especialmente para as cidades desse cinturão aí, que compõem a região metropolitana, é a questão da violência. Da violência urbana. A gente vê aí alguns históricos, pessoas nos sítios, nas pousadas ali. Já invadindo, como que a prefeitura de Caeté vai trabalhar, até porque o senhor, por formação, é sociólogo, não é isso? Como que o senhor vê essa questão da violência urbana, o que Caeté vai se preparar, como vai fazer aí nesses quatro anos? Nós voltamos nessa pergunta sua ao primeiro tópico. Não só a União, o Estado tem faltado muito com as cidades, muito. Visto que o efetivo policial hoje está bem aquém do que ele deveria ser, viu, Serginho? É uma responsabilidade do Estado que sobrecai e muito sobre municípios. Nós já estamos tomando atitudes muito importantes na nossa cidade. Já tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar de Belo Horizonte. Vamos fazer uma reunião em Caeté com a promotoria, com o Poder Judiciário, com os militares e a Polícia Civil. Para a gente estar discutindo. Eu até agradeço muito a Deus, que até o nível de violência na minha cidade é um nível que ainda não assusta. Mas nós temos. Temos, mas vamos combater. Mas o primeiro ponto que nós temos que fazer, Sérgio, é unir realmente os prefeitos. Todo prefeito que vir aqui no seu programa, você pode procurar saber com eles. Eles vão te informar que o efetivo policial é baixo. Eu me lembro especialmente aqui, agora eu não estou lembrado o nome, do de Pedro Leopoldo. Ele falou exatamente sobre isso. Dessa coalizão aí entre os prefeitos, até sobre esse mesmo assunto, né? Porque eu faço questão de perguntar por causa daquilo que a gente vive aqui em Belo Horizonte. É um medo constante. E a gente sabe que isso é levado, radiado aí para a região metropolitana. Mas eles, alguns dos que já vieram aqui, alguns já citaram essa coalizão. Até aproveito a oportunidade, né? Abraçar essa questão com os prefeitos. Realmente tem assustado muita gente. E o principal ponto, além de outros pontos de violência que é importante, a gente ter o trabalho social que tem que ser feito, vamos fazer um trabalho na nossa cidade. Agora, tem coisa importante do Estado que o Estado falha. Hoje o senhor, por exemplo, há dias passados nós vimos aí sendo aventada a possibilidade da polícia, né? Ou das polícias entrarem em greve. Mas aí houve um acordo lá e felizmente não aconteceu. Hoje, o senhor, como primeiro mandato, o senhor entende que esse diálogo com o governador, especialmente... Nós vimos aí o comando da polícia aí sendo trocado e vamos ter outro, até porque um pediu para sair. O senhor vê essa possibilidade? O senhor vê um bom diálogo hoje do governador Pimentel com esses novos prefeitos? Serginho, o que os prefeitos hoje têm que ter em mente tem que se unir. Nós temos que mostrar a nossa força. Quem está perto da população... Sinergia, né? Sinergia. Somos nós. Nós temos que realmente ser os portadores das dificuldades, principalmente na questão que você está abordando aí, da violência com o governador. Eu acho que tem que até ultrapassar essa questão de ser deputado. Tem que ser os prefeitos para estar conversando, para ver toda essa questão que tem que ser feita e discutida. Então, eu espero também que o governo também abra suas portas para esse diálogo conosco. Entendi. Ô, Lucas, e sobre como você pegou a projeção lá da urbanização e transporte, o que você projeta aí de melhoria? Nós temos várias dificuldades. Inclusive, no ano passado, a nossa cidade sofreu muito com a crise hídrica. Nós pegamos uma empresa lá, que é o SAI, que é o Cúdica Ité, totalmente sucateada. Muito triste a situação que nós pegamos. Então, são vários desafios. A urbanização sem projetos, urbanização clandestina, que depois todo o problema fica com a prefeitura. Nós não. Nós vamos ter responsabilidade. Vamos ter fiscalização. Por quê? Toda urbanização que é feita hoje, de forma que não tem aprovação da prefeitura, futuramente, esse problema todo volta para a prefeitura. E um dinheiro que podia estar sendo gastado para melhoria com a população, está consertando um erro que foi feito por irresponsabilidade da própria prefeitura. Então, são vários desafios. Esse é muito importante. Nós temos hoje um transporte que é precário, que a população de Cúdica Ité reclama muito, que é hoje a empresa que faz o transporte. Nós já vamos ter uma reunião semana que vem, já agendada com eles, para tentar até essa melhoria no transporte, que realmente tem sido um grande clamor da nossa população caiteense. Prefeito, eu queria aqui, então, agora, dar um presente para o senhor. Vou tomar a liberdade aqui, vou passar para o lado de cá. Como eu tenho dito e disse a outros prefeitos que aqui estiveram, passo aqui as mãos do senhor. Um exemplar da Bíblia Sagrada, que a gente entende que é a carta magna aí para todos os prefeitos, toda a sabedoria, a gente encontra aqui, nós que somos cristãos. Então, desejamos aí um mandato de sucesso, de bênçãos, fazemos esses votos aí, que Deus continue capacitando, Deus continue te ungindo com sabedoria, e que o senhor encontre algumas respostas, ou as respostas que precisa, também nesse livro aí, sendo um livro ou de cabeceira, ou um livro ali da sua mesa, do seu escritório. Eu quero finalizar, convidar vocês dois para o aniversário da nossa cidade, que é 14 de fevereiro, e dizer, Sérgio, que não podia ter um presente melhor. O tema da minha campanha foi a fé, foi a fé que me moveu, foi a fé que me deu força para prosseguir. Então, eu te agradeço muito, e convido você também para ir visitar a gente da prefeitura, e você vai ir lá ver esse livro na nossa cabeceira, que vai estar nos abençoando. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos ouvintes. Convite aceito, né, Tuca? Vamos lá tomar esse cafézinho. E conhecer um pouco mais da linda Caeté, que está aqui bem pertinho da gente, e antes de despedir do senhor, nós queremos ainda fazer uma oração abençoando sua vida. Ó, fico muito feliz. Então, dá sua mãozinha aqui, pode dar ali essa aqui para Tuca, e essa aqui para mim. Aí nós vamos orar aqui pelo Lucas Coelho, prefeito eleito de Caeté, e abençoando essa cidade maravilhosa. Pai, aqui apresentamos no teu altar e no teu coração, a vida do prefeito Lucas Coelho. abençoamos a sua vida, sua casa, sua família, abençoamos, ó Deus, a sua saúde, seja ele guardado, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, de toda enfermidade e todos os males. Que o Senhor, ó Deus, decrescente sabedoria. Assim como Salomão pediu ao Senhor, ó Deus, a sabedoria, nós pedimos ao Senhor a sabedoria sobre ele. Que ele tenha, Deus, da sabedoria do alto, todo o poder de decisão, ó Deus, para conduzir essa cidade, ó Deus, em triunfo, ó Deus, em crescimento, abençoando, e claro, sobretudo, no temor ao Senhor. Porque a gente sabe, quando o homem de Deus governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio toma o poder, o povo geme. Então, ó Deus, que seja essa característica, Deus, na vida do Lucas, essa característica impactar essa cidade. E que ali se conheça, Deus, que é um Deus, um Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Assim, nós abençoamos o Lucas, abençoamos a cidade de Caeté, abençoamos, ó Deus, todos os vereadores, aqueles reeleitos e aqueles que foram eleitos na cidade. Que essa Câmara, Deus, de vereadores, os treze vereadores, sejam também tomados por essa graça de vida. Seja a tua bênção sobre a cidade de Caeté e sobre esses homens que são investidos de autoridade ali, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.